O alerta vem logo escrito na parede da loja. A venda e o uso de rojões e baterias são proibidos para menores de idade. No segmento a 20 anos, Marcelo já perdeu as contas de quantas vezes foi preciso dizer isso a uma criança ou adolescente. A gente pede RG, né? Não tem RG, não compra. Só se o pai estiver junto. Se o pai estiver junto e comprar, tudo bem. Aí o pai é responsável. Se não tiver, não compra. Aqui não vai comprar mesmo. Os fogos são divididos em quatro categorias. A, que é a infantil, B, para maiores de 16 anos e C e D, para maiores de 18 anos de idade. Apesar da orientação já descrita em todas as caixas, Marcelo diz que não poupa conselhos na hora da venda. Tudo para seguir as instruções das embalagens, para todo mundo tomar cuidado, que usando direito não vai ter perigo nenhum. Vai todo mundo curtir a festa e não vai ter nada. O Pará de Fogos é a Bahia. Quase 300 registros de hospitalização em quatro anos. São Paulo vem em segundo lugar com 289 e Minas Gerais em terceiro com 165. O Pará é o estado com menor índice, 37 casos, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Para que a diversão não se transforme em perigo, o Corpo de Bombeiros orienta. Não tentar soltar esses fogos na mão. Muitas pessoas tentam estourar bombinhas na mão, não é aconselhável. Quando você estiver apontando rojões, esses outros fogos, então direcionar para lugares de campo aberto, distante, em que também não vá cair em locais que possam provocar incêndios, que nem nós estamos entrando em um período de estiagem. Pode ocasionar um fogo em mato, pode vir a pegar veículos, multidões, pessoas. Segundo o tenente, queimaduras também são frequentes nessa época do ano. Em casos como este, ele explica o que é preciso fazer logo após o acidente. 70% dos acidentes com fogos de artifício originam-se queimaduras. E aí, estando presente diante de uma queimadura, o que a gente pode orientar as pessoas é que coloque o local queimado em uma torneira com corrente de água. Então, esfrie esse local, deixe escorrer bastante água. Ao término, coloque um pano limpo e úmido sobre esse ferimento e aí procure um atendimento médico.